Meu Deus, a cara de sono da coitada. E aí, pessoal? Tudo legal? Gente, o vídeo de hoje é minha rotina do meu primeiro dia de férias. Hoje, oficialmente, eu estou de férias. Ontem eu não fui pra escola, mas eu tinha aula, então... Hoje sim, eu estou de férias. Eu vim mostrar pra vocês como que vai ser essa minha rotina nas férias, o que eu vou estar fazendo, se eu vou estar fazendo nada, ou se eu vou estar fazendo algumas coisinhas produtivas. Vou estar mostrando pra vocês. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, porque depois você vai esquecer. Poxa, gente, só clica no botãozinho e pronto, já me ajudou. Se inscreva aqui embaixo no canal, que a gente está rumo a 500 mil inscritos. E também me siga nas redes sociais que estão aqui embaixo. Mas agora chega de blá 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 e bora lá. Então, eu vou falar pra vocês. Eu coloquei meu sonho despertar, o quê? 8h45 pra mim não acordar tão tarde no primeiro dia de férias, entendeu? Até porque eu não fui dormir tarde, então eu não estava com sono. Sabe que horas eu acordei? 10 horas. Agora são 10h11, eu já fiz meu skincare. Só vou trocar de roupa agora. Eu tinha pensado em acordar mais cedo pra o quê? Tomar um café, pra mostrar pra vocês. Eu tomando meu café da manhã e tal. Só que assim, não deu muito certo, né? Mas eu vou comer alguma coisinha. Acho que eu vou comer uma fruta, né? Só pra comer alguma coisa de manhã. E não ir direto pro almoço, né? Mas enfim, eu vou trocar de roupa agora, porque eu estou de pijama. E daí eu vou descer lá embaixo pra gente ver alguma coisinha mais leve, assim, pra mim comer de manhã. O meu trocar de roupa. Coloquei só o moletom porque tá frio. E meu quarto tá uma bagunça aqui, né? Mas vocês ignorem. Culpa do frio. Vamos lá, ver se eu lembro acho agora. Pra comer alguma frutinha, alguma coisa. Né, meu? Dá oi. Dá oi pros seus amigos. Dá oi pros seus amigos. Gente, já almocei. E adivinha só, eu esqueci de gravar pra vocês almoçando de novo. Eu sempre esqueço de gravar o almoço. Mas enfim, eu fiquei vendo séries e tal, até a hora do almoço. Daí agora almocei. E hora do docinho depois do almoço, gente. Depois que você almoça, pede aquele docinho, né? E meu aniversário foi quarta-feira e eu ganhei alguns chocolatinhos. Daí agora eu vou comer. Esse aqui é mel. Gente, olha como o mel pede água. Olha isso, gente. Inclusive, ontem chegou o bold aqui em casa. Vou estar deixando meu cupom aí na tela pra vocês. Tô muito ansiosa pra comer. Aqui veio a caixa mista e veio a bold tubes também. Isso aqui é muito bom. Vocês não estão entendendo. Enfim, aqui nessa caixa tem alguns docinhos. Vou ter que estar escolhendo algum pra mim comer. Ó, gente. Eu comi um trento. Ai, eu amo isso. É muito bom. Vou comer isso daqui. E daqui a pouco também eu quero limpar os meus pincéis. Porque esses dias eu fui fazer uma maquiagem e estavam todos sujos. Aí eu vou limpar eles ali. Botar pra sala de time é sério pra mim comer. Vem aqui pro meu quarto agora pra gente limpar isso daqui. Bebam água. Inclusive, essa garrafinha aqui, vocês já conhecem, né? É lá da Goalcase, gente. Isso daqui é meu novo show-dó. Fazer eu lembrar que eu tenho que beber água. Inclusive, já bebi 950ml de hoje. E já quero aproveitar, deixa pra falar pra vocês que a Goalcase saca uma campanha de férias chamada De Férias com a Goalcase, onde todos os produtos do site estão com até 50% off. E como vocês já sabem, no site da Goalcase não tem só garrafinha. Temos capinhas, inclusive as minhas estão aqui. Eu tenho várias e sou apaixonada nelas. Bolsas, lancheiras, mochila. Que inclusive eu recebi essa daqui, gente. Eu estou simplesmente apaixonada. Já vou guardar ela pra usar ano que vem, porque eu achei a coisa mais linda. E como vocês estão vendo aqui, eu personalizei ela. Porque esse é o diferencial da Goalcase. Você pode personalizar as coisas pra deixar ainda mais a sua cara. E sem contar que tem uma diversidade incrível de estampas. Tem de séries, de filmes da Disney. Umas mais coloridinhas, outras mais neutras. Lembrando vocês que os produtos são originais e são licenciados. E você tem até um ano de garantia. E caso vocês não saibam, eu tenho um cupom de desconto lá no site da Goalcase. O cupom tá aqui na tela, gente. Goiza. Utilizei muito. E aproveitem essas promoções que a Goalcase está fazendo. Eu vou até deixando o link do site na descrição. Então bora lá, gente. Corram e já adquiram o de vocês. Já vim aqui pro banheiro e agora vamos limpar tudo isso aqui. Pegar assim. Como que eu vou limpar? Também não sei, gente. Geralmente eu coloco um pouco de sabão aqui na minha mão mesmo. E fica esfregando aí. Eu enxago com a água e deixo secando aqui mesmo. Porque eu não tenho, ó. Eu vi que tem aqueles negocinhos que tem sardas. Aí você esfrega nas sardas. Não tenho. É na minha mão mesmo, entendeu? Bora lá. Não sei que vai demorar. Já vou até colocar a minha série aqui pra eu ir assistindo. Enfim. Isso aqui não é um tutorial. Eu nem sei se é assim que se lava pincel. Mas é o jeito que eu faço, tá? Pegar esse sabonete aqui que eu tenho mesmo. E é isso. Gente, olha só. Limpei tudo aqui bonitinho já. Tô secando aqui na toalha e tal. Não tá totalmente molhado, mas, né. Deixar por um tempinho aqui até secar. Aí eu coloco ali de novo e a gente guarda bonitinho. São três horas da tarde agora. Três e dez por aí. E eu estou com fome. Então eu vou comer salgadinha. Nada saudável, né. Mas enfim, tudo bem. Vou descendo aí embaixo agora pra encher minha garrafinha. Porque eu já bebi tudo. Vou encher de água. E também vou ver se tem alguma coisa pra beber. Porque eu tô com salgadinha. Porque salgadinha com água não combina, né, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Gente, agora eu estou aqui respondendo algumas perguntinhas no meu Insta Eu postei uma caixinha, aí tô respondendo aqui Inclusive, por isso que é muito importante vocês seguirem lá nas minhas redes sociais Principalmente no Instagram e no TikTok, que é onde eu mais posto Assim, na verdade eu estava meio sumidinha Porém, agora eu pretendo nessas séries voltar Voltar com o canal, né, que eu também estava sumidinha Voltar com o Insta e com o TikTok Então já me sigam em todas as redes sociais Inclusive, eu troquei o arroba do meu Insta Não sei se alguém percebeu Mas, troquei, gente Eu vou falar mais o porquê em outro vídeo aqui pro canal Eu acho que vou fazer um vídeo respondendo perguntas aqui no YouTube Aí eu falo pra vocês o porquê e tudo mais, mas enfim Agora, o novo arroba do meu Insta Tá aqui embaixo, no meu TikTok também São mesmo, basicamente Então, é isso, gente Me sigam lá E olha, muito obrigada a todo mundo que me mandou as perguntinhas aqui Eu tô tentando ler e as que eu acho mais interessante Eu tô respondendo E é isso Agora já são quase 6 horas da tarde E é, eu vou ter que gravar um vídeo aqui pro canal Tentando ser mais produtivo nessas férias Porque se depender de mim, gente Eu vou ficar o dia inteiro aqui dormindo Porque eu não sei, né Não tem nada pra fazer Eu não preciso ir pra escola Não tem atividade de escola Não tem nada, né Então, semana que vem Vou tá voltando pra academia Porque essa semana eu fui só até terça-feira Porque quarta-feira foi meu aniversário Aí não fui Aqui ainda não fui também E hoje também não fui, né, gente Mas... Calma que eu vou, tá? Vou voltar pra programação normal Ainda mais que agora nas horas eu posso ir de manhã Então eu tô muito animada Mas enfim, gente Agora eu tô de férias Então eu tô de férias Eu tô de férias Tchau 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 Tchau